Depois de seis anos de relacionamento, separei e não queria ficar mais na casa. Ela me desagradava em todos os sentidos. E eu fui embora pra região dos lagos, no Rio de Janeiro, que era onde eu morei muito tempo. E ali eu comecei a perceber a diferença da energia de um local pra outro. Em 30 dias ali, fazendo as minhas pesquisas, que foi a hora que eu te encontrei. E em 30 dias as coisas começaram a andar, coisa de que dois anos não estavam andando. Se só o YouTube já tá começando a fluir as coisas, eu falei assim, então imagina o curso. Eu vou entrar nesse negócio de fake show que eu quero entender como é que funciona. As coisas estavam fluindo tão bem que eu falei, gente do céu, não dá pra parar. Então assim, aconteceu que eu perdi alguém da família agora há pouco tempo. E eu decidi sair da empresa que eu tava trabalhando. No outro dia meu telefone toca porque uma amiga se lembrou de mim. Que ela saiu da vaga da Petrobras e ela me indicou pra vaga. E eu fui contratado imediatamente. Eu saí de uma e entrei em outra. Atendimento, sempre fazendo atendimento nos finais de semana. Família, que era uma coisa também que me preocupava muito. Pai é um pouquinho complicado, sempre foi um pouquinho mais frio. Hoje a gente tá bem mais conectado, bem mais interligado. Que é coisa que a gente não conseguia nem se falar no telefone. Hoje a gente faz chamada de vídeo e fica uma hora e meia conversando. É uma delícia falar com ele. E isso num curto prazo de tempo. É por isso que me assusta. Faz mais ou menos uns três meses. E que eu entrei no curso foi essa última. Eu sou aluno da turma 10. Entrem no curso. Faz realmente, faz muita diferença na vida da gente. E se não acredita, paga pra ver. Pra você ver o nível de transformação que vocês têm. E que você tem. Obrigado.